Feio? Peguei as roupas Veja o cachorro Tá ótimo Estrola de... essa aqui dá 3 tiros Vai dar 1, 2, 3 Ó Essa aqui ó, ela dá 3 esparos Tô com o chapéu do cultista e mod do cachorro Só vamos Bora Ô Daniel, e esse gameplay aqui do... pra assinar? Eu vi uma galera comprar esse serviço aí Será que é uma boa? Vai todo mês tem que pagar? É mensal Eu acho caro porque, como é 20 reais ao mês Imagina aí, você 20 reais durante um ano Entendeu? Duzentos e quarenta reais Nem a... A PS Plus tá esse valor Porque quando chega no final de ano A PS Plus sai na promoção É em torno de cento e vinte reais Entendeu? Os doze meses Os doze meses Normalmente tem promoção Lá pra novembro Com a... Black Friday Que é duzentos reais A PS Plus Só que com a Black Friday Ele fica em torno de cento e vinte Entendeu? Aí eu não comprei isso Você tava pegando um serviço dele Aí eu... Cara, eu nunca fui fã desse negócio De você pagar Porque assim... Tudo bem Você tem lá um acervo gigantesco Só que velho Se tu deixar te pagar Você não vai ter mais sua biblioteca ali Isso Isso E pra quem não é colecionador compulsivo igual a nós, né Daniela? É... Isso pra quem joga em console é obrigatório Porque você só joga co-op para jogar no PlayStation Com a PS Plus Então é obrigatório você se comprar Entendeu? Tem como você jogar Dark Souls, por exemplo Olha aqui Sai! Ah... 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 Assim... Eu... Não sei... Depende do tipo de perfil de cada jogador E eu queria... Eu não assinaria isso porque Eu gosto de ter a parada na minha biblioteca, sabe? Ah... Ah... É... Sabe... Independente do que aconteça Sempre vai estar ali, sabe? Ah... Agora para o jogador que é mais caso dual, eu acho que é. Por exemplo, eu mal jogo no PS4, quem joga mais meu namorado, aí ele conta, aí ele divide comigo, entendeu? É, pode ser, pode ser. Entendeu? Como dá para você jogar duas pessoas ao mesmo tempo, se joga dois PS4, por exemplo, aí ele divide alguns jogos com os amigos dele, dá. Só um cara pagando o plano já dá para dividir, só um cara comprando o jogo. Por exemplo, o de Bloodborne, meu namorado tinha o Bloodborne, o jogo, só que eu jogava quando estava o conselho dele lá em casa, ele jogava com o domingo dele, na casa dele, e ele jogava com os braços parados, aí compra o saco. E aí vai ser o aqui do do levo. Ixi Maria. Ai ai ai. A gente vai fazendo coisa difícil, né? O que é que é isso? A gente vai com os caras. Não! O que é isso? Quem tá com a torreta? Só uma cachorrinha ali, olha. Espera aí! Não tem nada para pegar aqui, não. Vamos embora, vamos. Ai, cara, que diventa. Tudo bem, tem cachorro e tem, é não sei, mas são três pessoas, acho que vão ser mais tranquilos, esse boy não é difícil, esse boy é só chato, não, ele é difícil sim, é não, é não, se você pegar o timing dos pulos, entendeu, dá certo. Então vamos, essa área aqui não dá dinheiro não, a terra da própria coisa, não, é Isaac eu, não dito aí não a gente não? Não! Não! Isso é impossível! Seguindo! Cuidado na minha frente! Minha anotação é feita. Vem! Maravilhoso! Vem! 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 Ainda não. o 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 Ele não consiga subir.. Eu acho que esse mod de cachorras foi meio feito nas coxas, não foi não. Item legal e tal, mas porque... Vem tapar! Que que eles? Facağım,brupp... O que é que você faz? Eu acho que não vou fazer isso. Vou fazer isso. Não sei. Tem muito tempo que eu não jogo com a Terra. Tem o... 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 O Container em jogo e a E.A. é difícil de fazer, né cara? Vê o Dogmeat lá no Falaus 4, tá bom? Olha, eu não sei não, viu? Porque do Dragon Age era fantástico, você dava os comandos... Você poderia deixar os comandos padronizados. O... Ou... Você poderia direcionar, vai para o topo não, 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 vai para o topo não. É igual eu não falando. É fantástico, fantástico, muito bem feito. Não, mas eu assim, eu acredito que sim, para quem é programador, acho que isso deve ser um desafio, né mano? De fazer o bichinho bugar e tal, tá? É, porque ela tem muito objeto, tem que sumir, tem que depender. Mas o problema é que os pokémons, por exemplo, eles não atualizaram. Nessa nova DLC, por exemplo, tem os ratinhos que são mais rápidos, né? Eles ficam dando uns parando assim, sabe? Aí quando é os voadores, eles ficam debaixo dos voadores querendo pular e atacar e não conseguem acertar. Tá entendendo? Até mesmo aqueles lá que ficam pegando cover, eles vão ficar correndo atrás do cara e não bate assim direito. Ah, é. Meu problema é que ainda não foi atualizado. É difícil fazer. É. É porque ele é bem feito para onde? Bem feito para terra. Ele é bem feito para Corsos. É, não foi pensado, né? Esses negócios iniciais. Não foi pensado nesse novo, né? Tem uma atualizaçãozinha. Esse é difícil? Tem uma Lazarus e Spirit. Não foi pensado nessesecado. Não pedi por conta. O avalanche packets de electricidade no governo e решem o que está muito ficandowechsel. Obrigada! Quebra de alto? EuOSEERAD. Se inscreva no Brasil, eu amo você! Tchau, tchau, tchau. Olha o bicho escurão! Vai cachorro, vai cachorro, você é inútil! Morreu? Vai cachorro! Nós conseguimos! Nós conseguimos! Ah, não te ganha, pode crer, pode crer. Só não deu dinheiro de novo. Calma, retorno é alguém. Bora. O som que é esse? Ó, o chest tocando. Ó, o som... É bug do jogo, não é? O auge do jogo? Não, eu já estou com o metrador. Cara, esse som... Dex, tu pegou o fuzido de peixe? Peguei. Tu tem a... Tiro quente? Não tenho, eu ia pegar, mas não... Não, eu posso pegar, eu vou colar. Tem esse colar aqui de fogo, é. É muito bom, viu? Puta, acabou a bateria do meu controle. Acho que mais essa agora. Vamos jogar no teclado igual. Não é a minha preferência, mas... Cara, e esse som, onde é que é isso? Eu já vi esse tipo de bug com a arma engatilhando, ficava com som, clac, 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 cara, isso me enlouquecia, meu, nossa senhora Eu tenho que me enlouquecer, ainda mais eu que tenho toque com essas paradas Só um minuto Eu tenho que lembrar de sempre passar a mão no cachorro pra ele ficar mais forte Eu não to fazendo isso No teclado qual que é o botão de interação com ele? E? Não sei Parou? Não sei Volta É aí mesmo, Daniel Não vai tudo bem Ai, que maravilha Ah, não Poxa, que maravilha Mas agora eu também É, tá tão bom Não sei Poxa, que maravilha Poxa, que maravilha Poxa, não dá pra arrebatar Opa Opa Minha filha Poxa, que maravilha Poxa, que maravilha Opa Agora eu vou Tudo bem É uma melhor espada agora Qual que marca o local? Cuidado que esse aqui é o que toca nele. Daniel, qual que marca no teclado? O botão que meu não funciona. O que é isso? 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 Isso parece que pode ser o que é isso. Isso parece que pode ser o maisército. . 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 O que é isso? 6.000 e aí e aí e aí e aí Tá parecendo Curitiba, tô brincando, tô brincando, a galera fala que lá, né? Eu acho que o Sorin em geral, né? Falando nisso não é por nada não, mas... O Daniel, tu viu essa nota de 200 conto, mano? Cara, eu vi tanto mesmo que essa coisa. Ah, Renata, tu viu que ela é menor que as outras? Nada a ver, cara. Nada a ver, o mundo do barato tá todo errado, tem uma moita ali, nada a ver, a nota é horrível. Gente, qual que é a nota? Ela tá feia... É, exatamente, a gente... É, exatamente. Qual por... Eu não entendi por que razão... Eu não entendi por que razão fizeram essa nota. Pra que, cara? Qual que é o razão? Mano... Sério? Fica facilitar? Não faz sentido ver essa p**** Cara, pra que fazer essa porcaria dessa nota, cara? Essa é a prioridade? Sério? Não tinha outra coisa de porcaria, não? Olha, cara, que malvado escuro, cara. Ainda cagaram na nota, hein? Os caras não acharam que a bomba desse governo. Seu cagou! Que malvado escuro, cara! É uma malvado escuridão, não quaisquer sombra? É uma malvado escuro, é uma malvado escuro. Ela foi bugadinha! O que foi a pena? Meu caras! O que foi a pena? Da onde, velho? Da onde? Eu tava tirando o nível. Pode botar o nível. Eu vou recacar pra pôr tudo normal, hein? Marca ele, marca ele. Minha coisa gigante é em cima. 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 Eu vou corrigir! Mitido de queimante está a Baby. Eu tenho uma chave de um nico de Namekame, quetalada em todo o mundo! É assim que se beneficia o lugar brasileiro. Vamos tocar o lugar. E aí E aí Correu, 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 dá tempo, dá tempo, pode ir Correia 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 Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Olha que curva, viam lento esses metais. É? É doido. Quando ele joga, ele joga pra todo mundo. Não é? Vai rolar bem na hora. Arrabada, arrabada. Tchau. Tchau, amiguinho. Pô, ele dá um mod bom, viu? Não é o da, 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 da sangramento? Não, mod é ridículo. Não é? Não, é bom, pô. É bom, pô, dá sangramento. Isso aqui no chefe pode ser útil. Deixar o chefe sangrando e pegando fogo, a pessoa? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Comprei uns negocinhos. Comprei de HP e a carne. Ah, esqueci de comprar um negócio. Tô legal, tô legal. Tô legal, viu? Poxa vida, era bom ter as pessoas vendendo essa matéria preta. Poxa vida. Bora. Poxa vida, eu não tenho nada de caixa em mim. Tchau. 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 uns perguntar o nosso caralho o cachorro rancou 390 era quando pega quando pega morrida é direkt na jubilar . . . . . . . . Não tem uma mão de cargar, não tem uma fã. Não tem uma fã. A fã não tem uma fã. Eu não consigo os meus itens, peraí, eu não consumi não. Minha perna, por favor, eu vou assim. Pronto. Hora sim, uma hora. Vai durar lá pro level 8, level 9. Vou comprar mais. Dagram. Não, Dagram não. É o do machadinho, né? Eita, vai ser o Ent. É o Ent? Não é o dragão, macho. Não é não. É o Ent, então. É o dragão, mais cara do dragão. Macho, a gente passou dois bosses já. Não, é duas áreas e um boss, né? Ou mini boss. Nois. Alguém caiu? Olha a internet da Minerva dando pau. Não, não, não é você não. Vocês estão com o mesmo elmo? Tá bugado. Olha, tentando conectar automático. Não, o Discord, ele tenta conectar automático e falha, sabe? Alguém vai? Já, já ela volta. É a internet dela, viu? É o Ent. Puta que pariu. Agora. É nada, pô. Nossa, ele ia jogar no teclado e mostra o fogo. O que ele causa? Vixi, eu não comprei o item. Puta que pariu. Voltou? Alô? Voltou, 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 voltou. Usar o manto lá quando alguém cair, viu? Que aí já... Bora? Pronto? Bora. Esse chefe... Ó, tomar cuidado, porque ele é meio perigoso. Não! 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 É, corta, 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 corta! Não, 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 porque se não a gente vai jogar, vai só uma foto. Fica mais rápido. Passou, passou dele. Cuidado. Não, 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 não. Tchau! 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 Tô jogando o ataque Não podemos destruir o ataque Você não vai perder o ataque Não pode destruir o ataque Não vai perder o ataque Do teu ebrio Que pushing o ataque Vai carregar o ataque Eu tô jogando Eu tô jogando mano Eu estou jogando Se você vai rolar Eu vou ligar o ataque Eu tô jogando Eu tô jogando Tinha 4 torretas? Tinha 4 torretas? Ah, foi isso, pô. Eu tô vendo ali as torretas todas em muradinha juntinho. Eu tô vendo ali as torretas todas em muradinha juntinho. As torretas todas ali juntinho em muradinha, eu já peguei. Nenhum mod encostou em mim, era as torretas todas a gente tocando pau nos bichos. Tem uns negócios aqui também. Aí chegava os pokémons em perto de mim, as torretas impedia. É, chegava os pokémons em perto é doido. Não tem baú aqui não, né? Foi fácil. Fácil assim mesmo. Não, mas foi fácil, alguém caiu. Eu só usei uma curva também. Tem um tiro quente ali, viu. Labirinto... Labirinto... Tem torreta? Não, não tem tiro quente. Vou pegar. E vou pegar a espalhinha também. Ah, eu tenho que comprar meus consumíveis. Tá bom, tá bom. Ah, eu tenho que comprar 30 paus agora. Vou pegar a sangue, né? Porra, 650. Ah, aumentou. Espera. É muito curva, é muito curva. Bora. E detalhe, esse level que a gente fez aí não demorou 10 minutos, viu? Foi rapidinho. Porque eu tô com a minha poção aqui e ainda é 53 minutos ainda. Suagem. Só vamos. Porque é rápido. Quem tá com isso aí do labirinto? Eu peguei na hora. Tinha as calças lá quando eu olhei. Quando eu olhei as calças, o Dex pegou a calça do labirinto. Você queria, porra, avisa? Ah, relaxa. Eu queria a membro do caçador, mas não vem? Não vem nada de caçador, nada de cultista. Ah, relaxa. Ah, relaxa. Deserto agora. Não. Não. Ixi, sobe. Tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Lobo. Tá ótimo. Não, não. Não é boi, não. Lobo é fraco de área. Vai ser o teleportador lá. Tranquilo. Bom, aqui a gente dá pra passar voando aqui, né? Aqui não tem nada, né? O loot é fraco, vamos passar voando. Pelo menos há tempo. Vamos lá. Vamos lá. Não. 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 Vamos lá. Seguem! Pega um poção que aumenta o HP. Peguei, mas vou usar ela não pode. Pega uma posição que aumenta o HP. É boa, ela é boa. Aumenta bastante o HP. Olhem meu empalho! Ah! 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 E aí Boa Bora, bora, bora Se vira alguma coisa sobrevivente aí, viu Vou fazer a build dele Que é a build de dano E o som permanece até agora Eu acho que é do fone dele, sabia? Não, não é Eu não sei, eu acho que é o do jogo Será que é a interferência? Não sei, é estranho Eu acho que é retorno Do que quando ele fala normalmente Não, não é tipo É outro tipo de som É um som, sei lá Não sei Som robótico Mas foi agora, né Passando a história assim Hum Caramba, aquele carinha lá que faz os deepfakes Ele fez um desse quadro do Hatimon Caramba, aquele cara é muito bom, velho Ele é muito bom, mano Velho, oi, nossa Já viu alguma entrevista dele falando como é que ele faz? O bagulho é simples, velho É, cara, é sininho É, cara, é sininho Ah, um negócio de elétrico aqui, viu Já tenho, já tenho Vou pegar Agora o que? É, cara Ele ficou muito massa, mano Eu vi esse cara Morre, cara Morre, cara Muito fake e tal, né Porque isso aí é uma tática Vai ser um bagulho natural, né A gente vai ter que aprender a combater, né Cara, e foi convidado o Atch Dá pra falar, né Você viu essa parada Legal Muito doido, né, velho Eu não sei Marca aí, marca aí Marca aí, marca aí Marca aí Marca aí Mas é muito louco, né Saber que o que hoje em dia Eita, opa Ai, caralho Buguei aqui Não dá nem pra A gente vai conseguir Distinguir o que é real Que não é, né, cara Isso é muito louco É, tá perigoso, cara Porque, assim Como que a gente vai, né Saber diferenciar, sabe Uma declaração polêmica De um, sei lá De um Se é real ou não Os caras vão usar isso A favor pra, né Pra quem não tem pra lá Não, e você sabe, né, mano Que, principalmente Dessa galerinha Vai usar isso A favor deles, né Vai usar isso A favor deles, né Tem que terminar pra uma meia-noite Ela não faz Tá bom, se ela for pra mim não tá bom Será que acaba antes? Não tem dinheiro, não tem dinheiro Ah, ele é fogo, né? Cria aí as 750 torretas aí Bora Eu preciso pegar esse negócio Porque eu sei se torretas trabalhando em conjunto Vai ser muito OP Olha, dá pra ele treinando Ficinho, muita porra Ficinho, muita porra Nossa Nossa Ficinho, muita porra 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 Ai, foi morto! Ai, foi morto! Ai, foi morto! Ai, caralho! Homem de Deus, sorte que eu... Perigo! 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 Mas que fogo é alguém, hein? Onde ele? Só finalizar! Traz ele pro centro, onde está a torreta! Perigo! 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 Que isso? Que isso? Será que arrumamos... Tem uma área aqui que sobe, viu? Não sei onde! Quebramos o jogo, será? Não fala isso, não. Deixa eu ouvir, não. É... Tá bom. Ai, desaparece um som. Vê se não tem uma caixinha aí, pra poder abrir. Aí, pronto. Então, é isso mesmo. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Só pra não deixar partido. Ai, acabou num reição. É uma hora. Então... Eu falei? A torreta. Aí, ele veio contra mim. Depois ele voltou. Aí, acabou a munição. Aí, quando ele voltou de novo. A torreta já tava na canta, né? Aí demorou, você vai ver. Ó, mas deu 3.400. Dá pra comprar um... Um... Suquinho, né? Tem um negócio do Neto aí Torreta! Peguei torreta também Comprei essa frutinha aqui Vamos ver se é boa A frutinha aumenta a chance de crítico Que anel do hi-fire? Ganhou um anel? Isso não é... Tá brincando Mas só que você tem que... Isso não é no... Acabou no modo... Modo hard, alguma coisa assim O jogo principal O jogo principal Não é o jogo principal O jogo principal Ué, ainda não foi isso que a gente jogou? Não, a gente jogou acho que tava do... 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 Isso ai né Aumenta o volume de fogo Aumenta a condição 25% de caminhar É muito difícil Daniel Tá Só Só E tentou Vou, vou, vou fazer esse negócio aqui Ajuda agora Vai cair na terra Vai vir deserto agora Vai vir na terra Eu aposto no big big Ah, eu tenho que mudar meu mod aqui Não, mas agora pode vir, pô Não, pode vir não, pode vir Não, confia, pode vir Terra, coços Terra, coços Terra melhor que terra Falta a gente pegar a mortalha Falta a gente pegar lá o outro doido lá Falta a gente pegar os pokémon Vamos pra terra, eu quero pegar o pokémon Vamos ver, vamos ver Falta a gente pegar o afogado lá em coços Ou então Aquele do lado doido lá Esqueci o nome Ah, terra, agora vou Ah, terra, ah, ganhei Ou vem o dragão Esse dragão é uma ideia boa normal Vai vir a mortalha Fina Queda Flagga Vai Já E se inscreva no canal. Veja o que você vai voltar! Ah, sangramento? O que é que faz o sangramento? Uau, será que erro? Por lá! Boa! 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 Só vamos! Vai ser o mortalha ou então o carinha da espada. Boa! 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 Ai Deus! Bora! Só vamos, só vamos. Esta morta-lhe. Rogério! O que é o nome dele em inglês? Isso pode ser útil Veja o que é melhor É aqui mesmo? Não, não é? É para aqui? É, é. É esse é outro caminho É esse é outro caminho Nossa, velho Onde ele quer? Onde ele quer? Os bolinhos. Cara, essa peste não sai de jeito nenhum. Você tem que usar o negócio. Você é de casa, não é? Não. Eu tô de boa. Com esse set que eu encontro aqui, agora eu vou de boa. Veja isso. Oh, cuidado, cuidado com o altar. Um cara do capiroto. Nossa, ai deu uma volta cara? Que questão da cara entrar? Ah! Pártaro! Ah! Pártaro! O que é isso? O que é isso? Não pega Não, não pega O que é? Não pega Vamos até ele Não pega, não pega Tô quase no 11 ainda Ainda tô no 11 por 12 Mas não compensa usar coração não Toma um suquinho, Tex Suquinho vermelho aí É, eu vou tomar Vou gastar coração Estos 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 sabor groselha Bota um negócio da infecção Um atalho rápido Fazer a sexta torreta Vamos lá Só um minuto Só um minuto Só um minuto Ah, mas a arena é ruim Sim, bicho Mas acaba aí Não deixa, pô É que tudo bem Bora Bora Não subestimar os inimigos Não subestimar os inimigos É que tudo bem Que coisa o que há ao pegou, pegou todos ai carai ai é pecado de mal eu me atrapalho todo é tira é é é é é é é é Tá em cima! Minhas costas! Minhas costas! Minhas costas! Ai, caralho! Ah, na hora que eu caí. Calma aí. Relaxa, relaxa. Vem daí. Vem daí. Deixa que eu voltar. Não tô vendo ele. Tá com fogo, tá com fogo, tá com fogo. Eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu fui! É, tomar cuidado. Tomar cuidado. É. Não, então assim. Vocês tem bastante coração, não tem? Não tô com dó de gastar em chefe, não. É. Marcelo. Ah, acho que tem. O que? Que o moleque é esse? É novo, né? Cuidado, viu? Cuidado com os amolecos que vocês pegam. Meu deck tem manhã de pegar um aí que... Porra! Dando inimigo ou então não cura 50 poções da gafinha Ele gastando se curando igual um louco e não resolvia É Cachorrinho Cachorrinho Tira o quente Ah, tem as poçãozinhas só agora Comprar o que fica regenerando a gafinha Faltou só a pena agora do sobrevivir Se bem que eu vou agora Ah é Tá dando certo, tô ganhando mais dinheiro Ah, eu tô com quatro? Cinco, seis buff Nossa senhora Não, não tô comprando não Melhor reservar dinheiro Vou falar de armadura só agora Sim Ela vai embora Sim Ela vai embora Agora a gente vai pro seis agora Metade do caminho Minerva, tira esse óculos e põe um negócio mais é... Matada Ele bufa Não O óculos e o... O traje Ah, falta colar também do catador Deixa eu ver o que é esse colar novo que eu peguei Cuidado, viu esses colares Vou ler direito Esse é novo, eu não tinha visto ainda não Até já Tá, deixa eu ver Não, então eu vejo É Eu Poderia vir, né? Vou dar uma variada Eu acho que vou vir a extra de novo É, ali se garante Então o Ron Vai vir o Ron, vai vir o gêmeozinho Ron É bom A gente vai pegar o gêmeozinho agora Engraçado, né? Os bosses fáceis, como o Caolho Como o Afogado Como o Pokémonzinho lá Não vem mais Demora muito pra eles virem São muitas tentativas até eles virem São fáceis Ah, mas não tá vindo mais Ou é totalmente aleatório E a gente não Caramba, tá demorando pra carregar esse mapa Não, não Vai vir Ae Vai vir Vai vir Vai vir bom sinal, né? Eu acho que agora é o cachorro O cachorro lá, o lobinho Realmente bonito O que é o cachorro? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ah, não é isso aí Ah, não é? Ah Não, não é? Não, não é? Ah 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 É o Aquele que taca os Os sinos Não, não Acho não Três barra derrota A gente tá com três níveis a frente Tem um tempo Ah, ótimo não Acho que vou ter que comprar outra carne e outra coisa, não vai durar até o nível 10 Chefe, tranquilo, tranquilinho, tranquilinho, as torretas viu, não troca não, troca não, troca não, porque senão ele chama raio, chama raio Chefe, ok? Pele, 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 peleu, pele, 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 pele sah Torretinha? Dispasso não Seis, vamos ver agora, agora é hora do teste, seis Eita Mas também quero agarrar algum pouco, é que o problema são seis né, que multiplica não Mas não chega a explotar ele, né? Não, né? Está caindo ali Câmera, 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 câmera É, está fortão, viu? Está fortão Cadê o segmento? Está o segmento ali Alguém caiu ali, cuidado aí Cadê? 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 Estou indo bem? Eu tenho, deixa eu ver com isso que eu tenho, eu devo estar beirando uns 600, cara, sem sacanagem, eu joguei muito isso aqui, fala aí Minerva, não é, tá tentando isso aqui, vai acontecer. 482. Ah, eu tô com 600. Não, já gastou, isso aqui não é excedente, é sobra. Ele já comprou todos os skins, todas as cores, tudo que dá pra comprar ele já comprou. Se tu quiser depois a gente faz um farm contigo. É, tem um esqueminha aí pra eu foder. Pistola de caça, até que enfim, minha flor, poxa vida de tanta falta. Olha a minha gata meando. Talismã do pistoleiro. Pegando. Tá com fome ela? Não, ela tá chamando o Rodrigo pra brincar. Só que o Rodrigo tá dormindo. E agora, deixa o que aumenta o dano de fogo ou coloca o do pistoleiro que aumenta a cadência? Ah, vou comprar um coraçãozinho. Vou comprar um quarto. Puta, tá 2 mil. Deixa eu fodeu. Olha o preço das coisas, vai te tomando. Aí sabe o que ela faz? Ela vai lá na caixa onde tem sacolas de lixo, essas coisas, sacolas emboladas pra lixo. Aí ela pega de lá e fica jogando na porta do quarto que o Rodrigo vem jogar pra ela e brincar com ela. Tadinha! Caramba! Eu tô até ouvindo ela tirando essa corda da caixa. Pena! Essa corda da caixa. Ela não pode brincar com os outros dois gatinhos? Nada! Só com a pequenininha. Só com a pequenininha que elas brincam, então brigam. Porque quando elas estão brincando, né? Aí às vezes elas se atritam. Aí o Gandalf, que ele é o defensor da pequenininha da Artemis. Ele mete o pau na Yasmin. Dá atenção com a gata então. Ó, ela veio aqui, ó. Ela veio aqui pra jogar a sacola pro meu filho. Deixa ela aí. Aí. Nossa, GG. GG. É duas gatas, né Minerva? Duas gatas e um gato. Eu tenho três gatos. Não, três gatos. Duas gatos e um gato. Vou tomar... Tira um... Vou arrumar mais um... Vou fazer companhia pra elas, né? Deixa... Dá trabalho, né velho? Dá trabalho. É. Tá forte, hein? Tá forte, hein? O sangramento é você, né velho? Eu não tô dando esses status. Ah, maneu. Isso é bom, velho. Eu preciso usar mais... Esse morde é bom, velho. Porque, ó. Se ele ficar com sangramento e fogo... Nossa, é GG. Eu vou estar atacando um golpe de fogo. Ah, é? É outro? Dois status, cara. Aí, mais a torreta? Mas, vem no outro lado. Ele viu o golpe. Eu não te vejo. Meu Deus. Ele tá no meu papel. Eu não te vejo. 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 Eita, vai ser o Caole. Vai ser o Caole. Vai ser o Caole. Ah, não. É tranquilo. Nossa, é tranquilo. O ruim é a Subiara que vem aqueles magos que jogam corrosão. Aí é chato, realmente. A Subiara que é mais tenso. Ele é grande e às vezes vem os magos. Aí vem esses grandões numa área bem pequenininha. Nossa, é horrível. É, vai tá lotado. Em três ainda. Tranquilo. Seis. Seis pra ir pro sete. Tá bom. Tá indo bem. Tá vivendo ruim, cara. Bora pensar escolar com fogo muito rápido. Já estou com 12 e 11. T ill si mito. Uh, ну. Uh, hmm. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 o momento de apreensão não diga isso não não diga isso não vai rodar vai rodar momentos de apreensão e o a conquista de 10 vem quando mata o chefe quando você vai para ela assim quando mata o chefe e chega no lobby quando chega no lobby quando sai do suvável não quando você sai da área do boss eita tá demorando não não foi louco que estranho dragão já foi vai ser o que mano Aquele magro de beleza Ai, seu doido 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 Tá forte pra caralho, velho Nossa senhora Nossa, minero Olha, minero Segura, aguenta Olha, as bolinhas Olha, as bolinhas Caralho Caralho Nossa, tá perigoso Nossa senhora Mano Ó, se tiver coração a minha vez aí Tô precisando Tem nenhum coração aí, não? Tá calma Caralho Estou me ouvindo Tô, estou me ouvindo Tô, tô ouvindo Vem, vamos lá Velho, o buch está muito forte, velho Tô, myrco Dois 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 Amor Dois Dois Deus, isso não será terminado! Monalocos, os corretas, é o mago azul. Ah, não, então ele é tranquilo. O problema é... É mago, velho. É não, é não. É o problema. Que raro, macho. É não, vai ser o mago do... Usar a orbe, viu? É a orbe, viu? É a orbe, viu? É a orbe, viu? Isso, verdade. Vai colocar. Vai ter que usar o coração. Demorando, tá demorando. Tem mais função. Alguém pegou o anel do herói? Não. O anel do herói aqui... Dá uma olhadinha aí. Dá pra você reerguer o amigo e não levar dano. Não, esse eu não peguei, não. É só uma olhadinha. Se você quiser, não mas se você quiser. Se você quiser, não é só um treino. É só uma olhadinha aqui. Aí é só uma olhadinha. E aí? Vai ter um doze... É só um treino. Vai ter um treino com um treino. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Caralho! Acabou minha expulsão de tudo! Acabou que dava tudo! Finalmente, final. Meu deus! Olha, por nada não, mas deu uma puta sorte nessa seleção. Nossa, foi horrível! Não veio o chefe novo de Corso, não veio o chefe novo de... Deu, deu sorte sim, viu? Não veio o chefe cabreiro, sabe? Não veio o chefe da neve, pô! Não veio nenhum! Veio sim no segundo nível. No segundo nível foi o bichinho do... Nossa, nossa... Tira no joelho pra comemorar. Tira no joelho? Poxa, que foda, viu? Foi difícil, viu? Foi fácil, não. GG. Mas tem que ter uma boa seleção, viu? De bosses, porque se vier as bosses difíceis... E detalhe, entra! Até na outra vez, essa que a gente conseguiu até o oito, foi realmente... Ó, peguei a conquista. Aeeeeee! Fiz de ganho, fiz de ganho, fiz de ganho! Valeu, viu? Valeu! Tira no joelho, tira no joelho pra comemorar! Poxa, que legal! Salva-me, salva-me! Já deu o meu horário, preciso finalizar! Vamos entrar e morrer! Realmente preciso ir agora! Tá usando pistola! Tira no joelho! Não, mas teve uns chefes que foi... Que passou a apura ali também... Foi difícil, velho! Aquele do enxame, aquele da açougueira... Nossa! A açougueira! Não sei se é... É um impuro, na verdade! É porque eu chamo a salva-me que ele tá cortando a carne, né? É um impuro! Poxa, que foda! Tira pro joelho! Porra, velho! Acabou que eu me matou! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eu tô brincando! Eu tô brincando! Me matou! Me matou! Que isso? Não me tirou lá! Que isso? Que falta de sacanagem! O cara me matou aqui, ó! Poxa, essa arma é forte, velho! Ah, você me matou? Não é pra morrer? É pra morrer! É pra morrer! Tem que matar aqui! É pra morrer! Não sei o que eu mostrei! Na hora que eu quero uma facinha dele... Ele não me vem! É uma... É uma... É uma... É uma... É uma... Deu dano mais alto... Quem deu dano mais alto? Daniel! O que? Não, mas a média ficou... A média ficou...